Gente gaúcha, música, poesia, chimarrão e prosa buena, apresentação de Jairo Reis. Amigos e amigas do Rio Grande do Brasil, eu sou Jairo Reis, nascido e criado na cidade de Santo Antônio da Patrulha, que é um dos quatro primeiros municípios da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Tô chegando por aqui mais uma vez, dando ouro a casa, nas moradas de cada um de vocês, meus amigos, que me amadrinho em mais uma edição do programa Gente Gaúcha, que começa com o talento do grupo Os Monarcas. A carca no play aí, Germão! Eu bota nova, tô chegando pro baile companheiro, meu tranco padangueiro, me chamou pra bailar, na sala bem lisinha, quero fazer um estrago, depois de tomar um estrago, me vou pra lá e pra cá. Não quero nem notícia da linda de mangueira, quando escuto maneira, tristeza não me agarra. Eu venho descontado, judiado do serviço, vendei os compromissos, agora eu quero farra. Eu venho descontado, judiado do serviço, vendei os compromissos, agora eu quero farra. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um camincho e a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me abertar o pé. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um camincho e a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me abertar o pé. Prepara a bota nova, Dionísio Costa, que lá no canto já tem uma olhando pra ti. E alô, Lagoa Verreira, meu grande amigo, Rico Basqueira, um forte abraço. De volta nova, tô chegando, vou firme no embalo, nem me lembro do calo que essa bota me fez. Pior é não ter tempo só pra negar a vida, que eu não largava a lida, fazia mais de um mês. Por isso seu gaieteiro, capricho uma bem boa, que um biliscão à toa não tá me incomodando. Um calo não é nada, tudo que é ruim tem fim, um baile bom assim, só lá de vez em quando. Um calo não é nada, tudo que é ruim tem fim, um baile bom assim, só lá de vez em quando. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho, que a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me aperta o pé. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho, que a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me aperta o pé. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho, que a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me aperta o pé. Capricho seu gaieteiro, que eu danço e me garanto, já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho, que a minha bota nova, precisa de uma sola pra não me aperta o pé. Na abertura do programa ouvimos a música De Bota Nova, de autoria de Gildinho, Dionísio Costa e do saudoso Rico Basqueira, na interpretação do conjunto Os Monarcas. Estrelarte Comunicação e Eventos, empresa capacitada para as tarefas de elaboração e execução de projetos culturais. Conta com profissionais especializados no exercício das funções de produção executiva, divulgação e representação de artistas, agenciamento de mídia, edição de livros, e-books e outros impressos. Contatos através do chasquizap 51991-194-999 ou pelo e-mail estrelarte.com arroba gmail.com. Estrelarte Comunicação e Eventos, experiência e profissionalismo a serviço da arte e da cultura. Minha saudação ao técnico de áudio, meu filho Germano Reis, que mais uma vez está na edição do programa Gente Gaúcha. Um beijo, meu filho. Programa Gente Gaúcha. Música, poesia, chimarrão e prosa buena. Apresentação de Jairo Reis. Um grande abraço do cantor e compositor e seu filho, Germano Reis. O programa Gente Gaúcha conta com as parcerias dos seguintes apoiadores. O nono esteio da poesia gaúcha e o quinto esteio do amanhã serão realizados no dia 27 de julho, a partir das 16 horas, no espaço Tatersal da ABCCC, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Dez poemas inéditos, dez intérpretes infantos juvenis e o grande show de Luiz Marenco. Promoção Prefeitura de Esteio, apoio Facas Dom Cássio Selaymen. Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Criolos e M. Bueno Facas Artesanais. Estrelarte Comunicação e Eventos, produzindo e divulgando cultura com experiência e profissionalismo. Contatos através do celular número 5199549843, pelo chasquizap 51991194999 ou pelo e-mail estrelarte.com. Participem da 44ª Cochilha Nativista, de 30 de julho a 13 de agosto, no Ginásio Municipal de Cruz Alta. 30 músicas inéditas e os espetáculos de Annalise Severo, Os Chacreiros, Alejandro Brides, André Teixeira, Edilberto Bergamo, Elton Saldanha, Grupo Masbá e Milagros Caliva. Realização Prefeitura Municipal de Cruz Alta, promoção, produção, JBA Produções e R. Moraes Produtora, patrocínio, rede de farmácias São João, Superútil Supermercados e CCGL. Financiamento, leis estadual e federal de incentivo à cultura. Aprecie os deliciosos produtos da Sabor Patrulhense, alimentos caseiros, lasanhas, panquecas, escondidinhos, congelados e caldinhos quentes. Faz o teu pedido pelo WhatsApp 51996411801. A entrega é gratuita. Sabor Patrulhense, alimentos caseiros, de Santo Antônio da Patrulha. Vem aí a sétima colheta de versos, festival de poemas inéditos, que acontecerá no dia 9 de novembro, a partir das 7h30 da noite, no Centro Educacional Fraiburgo, na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. A promoção é da Confraria do Tropeiro. Participem! A Casa 40 Produções é uma produtora artística com estúdio de gravação de áudio e vídeo e uma escola de música. Com mais de 10 anos de atuação, possui uma equipe qualificada de professores e produtores para gravar a sua música, produzir o seu videoclipe ou ministrar aulas. Um ótimo atendimento, com preço justo e um ambiente aconchegante e familiar para você se sentir em casa. Contatos através das redes sociais ou então pelo WhatsApp 54999-911-247. Casa 40 Produções, linha 40, em Caxias do Sul. A Prefeitura do Estapucaia do Sul, através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, convida para a 25ª Guianuba da Canção Nativa e 18ª Guianuba Pia, de 22 a 25 de agosto, no Auditório Vanessa Seconetti, em Sapo Caia do Sul. 18 músicas inéditas e excelentes espetáculos musicais. Produção, tri-produtora, direção executiva, Pierre da Luz. A Confraria do Tropeiro é uma página sobre tropeirismo, música, poesia e cultura regional, além de podcast e bolicho virtual. Acesse www.tropeiro.com.br e participa desta comitiva. Confraria do Tropeiro, a Lenda do Sul. Ministério da Cultura e CCGL apresentam Sétima Coxilha Instrumental, de 30 de julho a 13 de agosto, no Ginásio Municipal de Cruzaltá. Espetáculo com oito instrumentistas de renome. Venha fazer parte desta história. Produção, R. Moraes, produtora e JBA Produções. Patrocínio, CCGL. Realização, Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Queres veicular tua marca e teus produtos em dezenas de emissoras de rádio? Então anuncia no programa Agente Gaúcha. Tu investe uns pilas e ainda incentiva a nossa missão de divulgar a cultura regional e o nativismo gaúcho. Faça contato pelo Chasquizap número 51991-194-999. Fala comigo mesmo, Jairo Reis. Programa Agente Gaúcha, Música, Poesia, Chimarrão e Prosa Buena. Semanalmente na tua rádio de preferência. Um baita abraço. Para os nossos apoiadores atuais e para aqueles que haverão de ser num futuro breve e também para vocês que prestigiam o programa Agente Gaúcha, permitindo que a nossa mensagem de gauchismo entre em suas moradas e alcance seus corações, recebam a minha homenagem em forma de música. Uma milonga ponchada que fala de um tema bem atual. A tecnologia. A carga no play aí, Germano. Levanto cedo depois de uma borracheira a guitarra da noite inteira, espio de aclarear. Bem mal dormido o pensamento mal anda, tomo um mate na varanda e no telefone a fuçar. Notícias buenas da costa, doce a fronteira, mau leio a matéria inteira e saco um retrato baguado. Tomate o cusco e o cavalo palanqueado e um fogo velho empeçado com carne, gamela e sal. Tomate o cusco e o cavalo palanqueado e um fogo velho empeçado com carne, gamela e sal. No Instagram, no Facebook, Spotify, coisas que a gente não sai pra poder socializar. E a hipocrisia nos comentários se mete, mas estão ali na internet e contradiz ao criticar. Misto dos tempos antigo e atualidade, tanto no campo ou cidade, televisão sempre tem. Se eu canto os tempos passados já me reclamam no tribunal da internet e agora muito mais. Mas sou delida, não tenho a perna ensaboada, pra ler e ouvir bobageada de quem critica e não faz. Tem gente que acha que é coisa do sete pele, ouvi uma JBL numa vaneira floreada. Pego automóvel e dá uma volta no povo, ou ensilha um potro novo só pra ver o que é pegada. Pego automóvel e dá uma volta no povo, ou ensilha um potro novo só pra ver o que é pegada. Bom dia a todos, vou pra lida e meto as botas, não se iludam. É lorota, que campeirão atrasado. Qualquer galpão, posteiro em fundão de campo, tem wi-fi que é um pirilampo num roteador empoeirado. Qualquer galpão, posteiro em fundão de campo, tem wi-fi que é um pirilampo num roteador empoeirado. Qualquer galpão, posteiro em fundão de campo, tem wi-fi que é um pirilampo num roteador empoeirado. Esse foi o cantor, repentista e compositor Capitão Faustino, interpretando a música Milonga pra hoje em dia. Fruto da parceria entre Carlos Muller e o próprio Capitão Faustino, que é o autor da letra. Segundo Faustino, essa canção tenta retratar o nosso tempo atual, onde a tecnologia, com seus aspectos positivos e negativos, está cada vez mais presente em nossas vidas, se misturando com as atividades que praticamos diariamente. É verdade, né, Cheiro? Então, por que não colocar esses temas nas músicas? O gaúcho é obrigado a viver em utopias e contradições? Pergunta Capitão Faustino. E ele mesmo responde, é claro que não. Por isto, eu canto o meu tempo numa Milonga pra hoje em dia. A Confraria do Tropeiro é uma página sobre tropeirismo, música, poesia e cultura regional, além de podcast e bolicho virtual. Acesse www.tropeiro.com.br e participa desta comitiva, que tem como madrinheiro o poeta Osmar Ranzolin. Confraria do Tropeiro, a lenda do sul. O programa Gente Gaúcha é veiculado semanalmente por 44 rádios de 5 estados brasileiros, que abrem seus microfones para divulgarem e valorizar a arte e a cultura do garrão do Brasil. Minha saudação, meu respeito, minha gratidão aos comunicadores, operadores, técnicos, administradores e ouvintes das emissoras parceiras. Para conferir as emissoras, as rádios que veiculam o programa Gente Gaúcha e ter acesso aos seus links, aos dias de exibição, as datas, os dias, os horários, tudo isso, basta acessar o blog Ronda dos Festivais, digitando www.rondadosfestivais.blogspot.com. Então, entra no blog, escolhe uma rádio e te palanqueia na escutância, chefe. Tu sabias que cerca de mil pessoas por dia acessam o blog Ronda dos Festivais? Além de conferirem as postagens, esses leitores também percebem os anúncios dos nossos apoiadores. Tenha também a tua marca e os teus produtos sendo visualizados por um número expressivo de pessoas. Anuncia no blog Ronda dos Festivais. Manifesta teu interesse através do Chasquizap número 51991-194-999 e seja nosso parceiro. Ronda dos Festivais, a trincheira do nativismo gaúcho. www.rondadosfestivais.blogspot.com E eu arremato essa primeira invernada do programa Gente Gaúcha, dedicando a vocês o talento de duas cantoras de fundamento. A primeira delas é a jovem Nicole Carrion, lá de Santana do Livramento, doblechapa. Ha, ha, Nicole, velho. Ela interpreta a música chamada Querencia do Coração, parceria dela com o Marciano Reis e André Quilboscas. E depois quem chega para cantar é a minha amiga Shana Miller, interpretando o cantar que nos irmana, de autoria de Carlos Souza e Erlon Pericles. Depois dessas duas músicas, vamos para o primeiro intervalo do programa, mas é curto que nem coice de porco. Não sai daí que eu já volto, chefe. A carca no play aí, Germano. Quando o sol Se fez candeeiro, clareando o topo dos cerros, o vento, sua esperança, soprou pra o povo fronteiro. Ouviu-se um berro de touro, depois do canto dos galos, surgiram homens de a cavalo, fortalecidos de entono. Das mãos de Ana, outra Ana, Deus a mulher de outro tempo, te abençoou terra santa, pátria pampa, livramento. Senhores donos da terra, honrando a lança e a adaga, ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Filhos de amor e querência, seremos nós amanhã, No peito mesmo o leguero, na voz o ibirapuitã. Das mãos de Ana, outra Ana, Deus a mulher de outro tempo, te abençoou terra santa, pátria pampa, livramento. Senhores donos da terra, honrando a lança e a adaga, ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Das mãos de Ana, outra Ana, Deus a mulher de outro tempo, te abençoou terra santa, pátria pampa, livramento. Senhores donos da terra, honrando a lança e a adaga, ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Ergueram sob a palavra a vila junto à capela. Das mãos de Ana, outra Ana, Deus a mulher de outro tempo, te abençoou terra santa, pátria pampa, livramento. Milonga, cê canta com garra e ânsia de pátria no peito, juntando verso e guitarras entrelaçados com tempos. É o canto de liberdade no voo de um passarinho. É o berro do torno pasto, é o rastro do meu caminho, seponteada ou mais largada. Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana, seponteada ou mais largada. Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana. A milonga em vida mágoa, do santo e do pecador, Até o mais louco se acalma pra escutar um pajador. Feito o vento no alambrado, seu aço viu ser prolonga. Quem tem a alma, campeira, guarda nela uma milonga. Seponteada ou mais largada. Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana. Seponteada ou mais largada. Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana. Desta vertente divina, brota uma voz que ressonga. O chão sul-americano, é um manancial de milongas. São três raças hermanadas, comungando um só destino. A pampa é nossa bandeira, e a milonga é o nosso hino. A pampa é nossa bandeira, e a milonga é o nosso hino. Seponteada ou mais largada, Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana. Seponteada ou mais largada, Rio Grande, em seu castelhano, na pampa rompe fronteiras. É o cantar que nos hermana. Programa Gente Gaúcha Música, poesia, chimarrão e prosa buena Apresentação de Jairo Reis Eu sou Jairo Reis e estou aqui, firme como Prego Impolenta, conduzindo mais uma edição do programa Gente Gaúcha, que é a sua atração semanal, né? Ou é atração semanal, melhor dizendo, na programação dessa rádio que tu estás sintonizando agora, meu amigo. É, e eu abro essa invernada, segunda invernada, rodando outra música novinha em folha. A Carcaí, Germano, no play. Música O tempo, enquanto passa estamos a envelhecer, É esse tempo que nos faz reconhecer, O quanto erramos ao magoar nossos irmãos. Tempo, faz que a violência que maltrata tenha fim, A humanidade possa ter a paz em fim, E renascer tudo de bom que há em nós. Tempo, traga-me dias mais felizes, por favor, E para o inverno da minha vida mais calor, Nesse caminho tão incerto do viver. Tempo, conto contigo pra curar minha ferida, Que o próprio tempo colocou em minha vida, Por ver no mundo tanta falta de amor. Tempo, traz esperança e amor. E um novo amanhecer, faça a paz no nosso mundo florescer, Num novo tempo de amor e união. Tempo, hoje o putreiro da esperança verdejou, Tornou cultura a consciência e agora estou, Muito feliz com o putreiro da esperança verdejou, Muito feliz com o novo tempo que chegou. Tempo, traga-me dias mais felizes, por favor, E para o inverno da minha alma mais calor, Nesse caminho tão incerto do viver. Tempo, pronto contigo pra curar minha ferida, Tempo, contigo pra curar minha ferida, Meu próprio tempo colocou em minha vida, Por ver no mundo tanta falta de amor. Tempo, traga-me dias mais felizes, por favor, E para o inverno da minha vida mais calor, E para o inverno da minha vida mais calor, E para o inverno da minha vida mais calor, Esse caminho tão incerto do viver. Tempo, contigo pra curar minha ferida, Que o próprio tempo colocou em minha vida, Por ver no mundo tanta falta de amor. Que o próprio tempo colocou em minha vida, Por ver no mundo tanta falta de amor. Tempo de amor. Estrelarte Comunicação e Eventos Empresa capacitada para as tarefas de elaboração e execução de projetos culturais Conta com profissionais especializados no exercício das funções de produção executiva divulgação e representação de artistas agenciamento de mídia edição de livros, e-books e outros impressos Contatos através do chasquizap 51991-194-999 ou pelo e-mail estrelarte.com arroba gmail.com Estrelarte Comunicação e Eventos Experiência e Profissionalismo a serviço da arte e da cultura O programa Gente Gaúcha é veiculado semanalmente por 44 emissoras de 5 estados brasileiros que abrem seus microfones para divulgarem e valorizar a arte e a cultura do garrão do Brasil Minha saudação, meu respeito, minha gratidão aos comunicadores, operadores, técnicos administradores e principalmente a vocês ouvintes de todas as emissoras parceiras Para conferir as rádios que veiculam o programa Gente Gaúcha e ter acesso aos seus links aos dias de veiculação aos horários de veiculação basta acessar o blog Ronda dos Festivais digitando www.rondadosfestivais.blogspot.com Entra no blog e escolhe uma rádio e te palanqueia na escutância Che Casa 40 Produções A Casa 40 Produções é uma produtora artística com estúdio de gravação de áudio de vídeo e uma escola de música Com mais de 10 anos de atuação possui uma equipe qualificada de professores de produtores para gravar a sua música produzir o seu videoclipe ou ministrar aulas Um ótimo atendimento com preço justo num ambiente acolchegante e familiar para você se sentir em casa Contatos através das redes sociais ou pelo WhatsApp 54-999-911-247 Casa 40 Produções Linha 40 em Caxias do Sul Música 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 Bueno meus amigos o cantor Matheus Leal lá de São Gabriel está completando 21 anos de carreira agora em 2024 para marcar esta conquista ele está reformulando a sua carreira vai produzir um novo show e mais algumas iniciativas na área da música a primeira ação alusivas como comemorações da maioridade artística de Matheus Leal é o lançamento da música Quase Não Falo de Amor uma composição inédita que tem letra do poeta Anomar Danube Vieira meu amigo Anomar Velho do Dom Sete Fazenda e melodia do acordeonista e compositor Edilberto Bergamo um abraço a todos vocês aí interpretada por Matheus Leal a canção conta com as participações especiais dos músicos Igor Estremeira Rômulo Acosta e do próprio Edilberto Bergamo a milonga romântica Quase Não Falo de Amor estará disponível a partir do dia 28 de julho é, faltam uns diazinhos ainda nas principais plataformas digitais mas claro assim que ela estiver disponível evidente que nós vamos rodar que eu vou rodar aqui no programa Gente Gaúcha por enquanto vamos aguardar mas está feito o alerta todo mundo ligado nas redes sociais aguardando a liberação da música Quase Não Falo de Amor na voz do Matheus Leal enquanto não sai a música nova eu convido a todos para apreciar o talento do cantor Matheus Leal interpretando a música Vaneira de Voz Trocada abre o peito aí Matheusinho A Carca no Play, Germano Traitinha de Voz Trocada Tronqueira de oito baixos Me perco em tuas ilheiras mas logo adiante me acho com voz de ronco de sangue descendo o peito descendo o peral abaixo o folho tá uma peneira mas resmunga a noite inteira numa junção de borracho Ninguém toca Ninguém toca como eu toco em gaita desafinada roncando igual uma mangaba numa taquara rachada mas sigo no mesmo tranco repontando as madrugadas por vez em quando um floreio com uma voltinha no meio pra limpar o chão da ramada Ninguém toca Ninguém toca como eu toco em gaita desafinada roncando igual uma mangaba numa taquara rachada mas sigo no mesmo tranco repontando as madrugadas por vez em quando um floreio com uma voltinha no meio pra limpar o chão da ramada uma caixa com segredos que pouca gente conhece o pensamento vai longe e o verso logo aparece pra trotear no meu costado enquanto a pampa adormece firme no mesmo compasso só se aquieta nos meus braços depois que o dia amanhece Assina de ser gaiteiro arrasto desde guri nos galpões que fiz meus palcos tocando pra quem me ouvir vou passar aos descendentes tudo que adquiri deixo a família amparada uma gaita voz trocada e uns troquinhos pra os guri Ninguém toca como eu toco em gaita desafinada roncando igual uma mangaba numa taquara rachada mas sigo no mesmo tranco repontando as madrugadas por vez em quando um floreio com uma voltinha no meio pra limpar o chão da ramada ninguém toca como eu toco em gaita desafinada roncando igual uma mangaba numa taquara rachada mas sigo no mesmo tranco repontando as madrugadas por vez em quando um floreio com uma voltinha no meio pra limpar o chão da ramada pra limpar o chão da ramada ouvemos o cantor Matheus Leal interpretando a vaneira de voz trocada que tem letra de Valdir Eguilhor o cabo véio e a melodia do Arthur Leal e do Carlos Leal Ministério da Cultura e CCGL apresentam sétima coxilha instrumental de trinta de julho a três de agosto no ginásio municipal de Cruzalta com shows instrumentais de Tiago Quadros Marcelinho e Macuglia Rodrigo Maia Glauco Vieira Fábio Furian Edilberto Bergamo Alejandro Brites e Milagro Caliva venha ser parte desta história produção JBA Produções e R Moraes Produtora patrocínio CCGL realização Lei Juanê Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução Outra música que será lançada em breve nas plataformas digitais tem o título de Milonga e Baguala ela virá na interpretação de dois nomes fulgurantes do cenário folclórico musical e folclórico compartilhado por Uruguai e Rio Grande do Sul estou falando do cantor gaúcho André Teixeira e da cantora uruguaia Caterine Vernes ambos André e Caterine partiram dos seus rincões em busca de um marco de fronteira simbólico que ao invés de se parar hermana culturalmente brasileiros e uruguaios e os dois encontraram a Milonga o tema escolhido para eternizar esse encontro do André e da Caterine foi a música Milonga e Baguala que tem letra do poeta Rogério Vigagrã e melodia do próprio André Teixeira com este novo registro a canção rumou Uruguai adentro pura como água de sanga mas retemperada pelos sóis e pelos ventos que topou cortou o azul celeste do céu uruguaio e logo poderá volver pois a arte de André Teixeira e Caterine Verdes tem a fronteira como horizonte e nunca jamais como limite vem aí Milonga e Baguala aguarda aguardemos essa baita gravação que vem por aí enquanto não chega a versão de Milonga e Baguala nas vozes de André Teixeira e Caterine Verdes vamos ouvi-la na interpretação do quarteto Coração de Poto Coração de Te sinto baguala, te enlouquece a poutra Te vejo milonga, na minha encordada Não sinto e não vejo e pouco me agrada Quando uma das ruas se aparta da outra Baguala, te vejo de um jeito bambiano Milonga, te simpo, por bordão e prima Se não for assim, me perco na rima Pois nada me adianta se eu não for baciano Milonga e baguala, vigo ele garganta Na mesma escramuça, parece outra faga E pela que baile extraviando as garras Não creio que alguma pareça ser santa Porém acredito que seja baguala Pela polvadeira que ergue do chão Quando por milonga se escapa das mãos Do que na encordada Por bueno que embala Pela polvadeira que ergue do chão Do que na encordada Em campos de doma, por ser pajador Onde se abaguala o mais esporeador Que lindo floreia o palabra os outros Se não for baguala Duvido que tenha um outro requinte Que seja do agrado De quem por costume já traz milongueado O que deixa eco Num gringo de venha Baguala e milonga, sonido e cadência Que em cada repique se adona do espaço Onde se rebusca do apego, mataço O que nos garante que temos querência Anseio de pátria que o tempo embussala Onde se entropilham estampa e guitarra Quando vem pra forma farejando As garras da mesma pelagem Milonga e baguala Quando vem pra forma farejando As garras da mesma pelagem Milonga e baguala Esta foi a música Milonga e baguala A parceria do poeta Rogério Vigagrã com o compositor André Teixeira Na interpretação do Quarteto Coração de Potro Uma nova versão dessa música interpretada em dueto por André Teixeira E a cantora uruguaia Caterine Vernes Será lançada em breve Nos principais aplicativos de música Que existem nessa tal da internet Mas vamos aguardar com ansiedade O lançamento desta música Milonga e baguala A Prefeitura de Sapucaia do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Convida para a 25ª Guianuba da Canção Nativa e 18ª Guianuba Pia De 22 a 25 de agosto, no auditório Vanessa Seconetti, em Sapucaia do Sul Dezoito músicas inéditas e os espetáculos de Sul Paz Marcelo Caminha, Marcelo Oliveira e a dupla César Oliveira e Rogério Melo Produção, triprodutora, direção executiva Pierre da Luz E eu encerro essa segunda invernada do programa Gente Gaúcha Trazendo mais uma música nova Na Vita em Folha, como se diz lá na minha terra De autoria do compositor cantor e gaiteiro Noé Teixeira Missioneiro Noé Teixeira O título é Saudade da Balsa Um chamami missioneiro interpretado pelo próprio Noé Teixeira Com participação especial do meu conterrâneo Meu irmão Odilon Ramos no recitado e no vocal Depois dessa música vem mais um intervalo comercial Mas por favor, meus amigos e amigas Prestem atenção na mensagem de nossos apoiadores Cujos engajamento e incentivo é que possibilitam A existência deste programa E até mesmo dessa emissora que tu está sintonizando agora É gente buena que merece a nossa consideração Eu vou ali, mas daqui a pouquinho eu estou de volta Não sai daí, cheio A carca no pleasure, mano Só eu que sou saudosista e apaixonado Talvez tenha visto algo que ninguém viu E ao cruzar mais uma vez pela velha balsa Dos meus olhos uma lágrima caiu no brilho A nossa gente esperava uma ponte pra passar No Brasil e na Argentina as missões pra visitar Nasce o bugio no Rio Grande Corrientes ou Tiamamé O som da alma vibrante Missão do índio Cepé O som da alma vibrante Missão do índio Cepé Faz a saudade da balsa do rio Me fez remar a canoa e chorar A ponte é reta e é fria eu senti A balsa é curva e o calor faz sonhar Mas a saudade da balsa do rio Me fez remar a canoa e chorar A ponte é reta e é fria eu senti A balsa é curva eu sonhar É ponte sem contrabando É ponte sem descaminho Sinto a saudade da balsa Na canoa irei sozinho Quando alguém me perguntar Respondo pra quem quiser Mata a saudade da balsa Venha pra Porto Xavier Mata a saudade da balsa Venha pra Porto Xavier Mas a saudade da balsa do rio Me fez remar a canoa e chorar A ponte é reta e é fria eu senti A balsa é curva e o calor faz sonhar Mas a saudade da balsa do rio Me fez remar a canoa e chorar A ponte é reta e é fria eu senti A balsa é curva eu sonhar Programa Gente Gaúcha Gente Gaúcha Música, poesia, chimarrão e prosa buena Apresentação de Jairo Reis Eu sou Jairo Reis E estou aqui palmeando Uma cuia de chimarrão E agradecendo ao patrão velho Lã de Riba Pela graça de contar com a atenção E a parceria De cada um de vocês Que estão entreverados Na escutância do programa Gente Gaúcha Eu abro a semvernada Rodando mais uma música nova Que tu encontra nas plataformas digitais Da tal da internet A carga no play aí Germano A burguesinha dos cabelos cacheados Tá me intimando pra ser o seu namorado Vou buscar ela pra conhecer a fazenda Sistema é vivo, eu vivo e vivo doado Vou levar ela pra tomar um banho de sanga Depois da lida a gente vai dormir na rede Aqui a vida é diferente da cidade Temos conforto e muita simplicidade Mas é no campo que o nosso dia começa Será que vai descer? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e plantar o refúgio? Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Que estou muito contente com esta paixão Ela desceu no saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração Eu tô feliz e ela ficou encantada Com esta vida de cuidar da plantação O dia inteiro a gente cuida um do outro Viver na campanha é pra quem tem vocação Vou levar ela pra tomar um banho de sanga Depois da lida a gente vai dormir na rede Aqui a vida é diferente da cidade Temos conforto e muita simplicidade Mas é no campo que o nosso dia começa Será que vai descer? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e plantar o refúgio? Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Que estou muito contente com esta paixão Ela desceu no saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração Será que vai descer? Será que a burguesinha vai largar do luxo? Pra vir morar no campo e plantar o refúgio? Já tem duas semanas que ela está aqui Pra te falar a verdade Estou muito contente com esta paixão Ela desceu no saldo e fez calo nas mãos É princesa do alho e do meu coração É princesa do alho e do meu coração É princesa do alho e do meu coração Este foi o grupo Mistura Galponeira Interpretando a música intitulada A burguesinha do agro A burguesinha do agro Mas olha só que categoria De autoria de Miguel Lozarte dos Santos Participe da 44ª coxilha nativista De 30 de julho a 13 de agosto No ginásio municipal de Cruz Alta 30 músicas inéditas e os espetáculos de Analise Severo Os Chacreiros Alejandro Brites André Teixeira Edilberto Bergamo Elton Saldanha Grupo Masba E Milagros Caliva Prestigia um dos principais e mais antigos Festivais de Música Nativista do Rio Grande do Sul Realização Prefeitura Municipal de Cruz Alta Produção JBA Produções de R. Moraes Produtora Patrocínio Rede de Farmácias São João Superútil Supermercados e CCGL Financiamento Leis Estadual e Federal de Incentivo à Cultura Música O programa Gente Gaúcha é veiculado semanalmente Por 44 rádios de 5 estados brasileiros Que abrem seus microfones Para divulgarem e valorizarem a arte e a cultura do garrão do Brasil Minha saudação, meu respeito e minha gratidão aos comunicadores Operadores, técnicos, administradores e aos ouvintes De todas as emissoras parceiras Para conferir as rádios que veiculam o programa Gente Gaúcha E ter acesso aos seus links, aos dias de veiculação e aos horários Basta acessar o blog Ronda dos Festivais digitando www.rondadosfestivais.blogspot.com Entra no blog, olha na coluna da esquerda Ali está a relação de todas as rádios Escolhe uma, né Xê? E ter palanqueia na escutagem Ronda dos Festivais Minha saudação aos nativistas e aos festivaleiros e festivaleiras Que estão ligados no quadro Ronda dos Festivais Que é veiculado semanalmente aqui no programa Gente Gaúcha Sempre em parceria com o blog Ronda dos Festivais A Trincheira do Nativismo Gaúcha Lá no blog tu vai encontrar muitas postagens Sobre o nativismo gaúcha e sobre os seus personagens, é claro E também uma versão atualizadíssima da Agenda Nativista Citando os eventos, suas respectivas datas de realização Os prazos para inscrições e muito mais Digita www.rondadosfestivais.blogspot.com Entra no blog, confere as datas E te programa para participar de alguma forma, Xê? Quem sabe tu escreve uma música ou uma poesia? Vai lá assistir presencialmente os eventos Ou então, em último caso, prestigia as transmissões ao vivo pela internet Mas nunca esquece de ter palanqueado na escutância do programa Gente Gaúcha E do quadro Ronda dos Festivais Porque aqui a gente antecipa um lote de informações para vocês Para ti E para os teus familiares Para todos os interessados Enfim E a gente começa a resenha de hoje Reiterando as datas limites Para o encaminhamento de inscrições A alguns festivais Diversos festivais, inclusive Peça atenção nos prazos Para o encaminhamento de inscrições Agora, ligeirito Na semana Ao longo da semana No dia 25 de julho Encerra o prazo para inscrições Ao nosso festival aqui Nosso concurso Uma Canção para o Ronda Que vai definir uma música Que homenageia o blog Ronda dos Festivais Agora, por ocasião do seu 15º aniversário Que será comemorado no dia 31 de julho Tá bueno? Lá no blog tem o regulamento do Festival do concurso Uma Canção para o Ronda E eu espero que vocês participem No dia 26 de julho Encerra o prazo para inscrições A 22ª casilha da Canção Farrapa Lá de Itaqui E o festival acontece de 29 a 31 de agosto No dia 30 de julho Encerra o prazo para inscrições Ao 25º Canto Moleque Que acontece de 5 a 8 de setembro Na cidade de Candiota No dia 31 de julho Encerra o prazo para o 8º Festival do Candieiro Poesia e Canto Que acontece nos dias 6 e 7 de setembro Em Uruguaiana Na fronteira oeste do Rio Grande No dia 1º de agosto Encerra o prazo para inscrições Ao 2º Parador da Poesia Crioula Que está programado para o dia 21 de setembro Lá na Rainha da Fronteira Em Bagé No dia 4 de agosto Encerra o prazo para inscrições Ao 3º Terral da Canção Gaúcha Festival que acontece lá em Balneário Camboriú Durante os festejos farroupilhas A 2ª Porteira da Poesia Lá de Vacaria Recebe inscrições até o dia 10 de agosto E o festival acontece nos dias 20 No dia 26 de outubro Também no dia 10 de agosto Encerra o prazo para inscrições A 9ª Tertúlia Maçônica da Poesia Crioula Que acontecerá no dia 19 de outubro Aqui no Teatro do Sesc Em Porto Alegre Para conferir os regulamentos As formas de inscrição Nesses e em outros festivais Basta acessar o blog Ronda dos Festivais Digitando www.rondadosfestivais.blogspot.com Vem aí a 7ª colheita de versos Festival de Poemas Inéditos Que acontecerá no dia 9 de novembro de 2024 A partir das 7 e meia da noite No Centro Educacional Fraiburgo Na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina A promoção é da Confraria do Tropeiro Participem! Prosseguindo com o quadro Ronda dos Festivais Eu alerto para aqueles eventos Aqueles festivais Aquelas mostras competitivas Que ocorrerão agora no mês de julho No dia 27, como eu falei anteriormente Acontece o 9º Esteio da Poesia Gaúcha E o 5º Esteio do Amanhã No Espaço Tatersal Da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo Ali no Parque Assis Brasil em Esteio No Parque da Expo Inter Todo mundo conhece As atividades do 9º Esteio Iniciam às 10 horas da manhã Com a passagem de som Dos declamadores E declamadoras infantos juvenis Classificados no 5º Esteio do Amanhã E às 11h30 Começa a passagem de som Para os poemas concorrentes No 9º Esteio da Poesia Mais tarde A partir das 16 horas Também conhecida como 4 da tarde Sobem ao palco A gurizada Sobe ao palco Melhor dizendo A gurizada Que participa do 5º Esteio do Amanhã São 5 concorrentes Na modalidade mirim De 8 a 12 anos de idade E 5 na modalidade juvenil Que é de 13 a 16 anos de idade Às 18 horas Começa o 9º Esteio da Poesia Gaúcha Com a solenidade de abertura E em seguida A apresentação dos 10 poemas inéditos Que estão concorrendo no festival Às 8h30 da noite Tem um show com o cantor Luiz Marenco E encerrado o show do Luiz Marenco Serão divulgados os resultados E realizada a entrega Das premiações Dos troféus Aos melhores Aos destaques Do 9º Esteio da Poesia E do 5º Esteio do Amanhã Bom, no ano passado Na 8ª edição do Esteio da Poesia O poema vencedor foi Andarengas De autoria do poeta Matheus Costa A declamadora Paula String E o amador Foi, né A declamadora foi Paula String E o amadrinhador Era o violonista Jean Carlo Godoy E eu dedico estes versos Para vocês Andarengas De autoria de Matheus Costa Dedico para vocês Que prestigiam o quadro Ronda dos Festivais Aqui no programa Gente Gaúcha A carta no play Aí, Germano Ronda dos Festivais Música São as horas do caminho Para os passos rombeadores Para o tempo dos sozinhos Vaqueanos desses rigores Acolhidos pelo ninho Sensível dos corredores Horas de adeus De chegada De ficar e ser presença Rezar terços nas moradas Sem altar Porém com crença Essencial para uma cansada curtida De desavenças São os segredos do escuro Descobertos tão ligeiro Pelos clarões mais maduros Paridos pelos luzeiros Vindos de corações puros Entregues ao mundo inteiro Segredos De alguma espera Do ser que habita o carnal Dos olhos De uma tapera Com a solidão habitual Saudosa pelas quimeras De uma vida Sem final São as nuvens da longeira Desenhando um céu parelho Ternas e antigas figuras Que as sangas Fazem espelho E as ganhadas e funduras Parecem tocar de joelhos Nuvens por vez Temporonas Com os traços Do infinito Que o horizonte Coleciona tal fosse Um eterno rito Que confunde E emociona A mirada Dos solitos São as marcas Do rincão Pelos cascos Rumbiadores Desenhando sobre o chão Gravuras Com seus primores Fundamentais Por que não Aos mais Criou os leitores Marcas Detrotes E trancos Em léguas De andar além Desenhando espaço Em branco Desse papel Que há também Exposto em formato Franco Na poeira Que a terra tem São as canções Passageiras Das gargantas Companheiras Perdidas Pela linguagem E assovia-os De tarde inteira Que o silêncio Dá passagem Canções De rimas Genuínas Conhecidas Das estradas Idioma Que não termina Mesmo Depois Da jornada Valiosa Para a doutrina De quem ouve A voz Do nada São as lembranças Tamanhas E perpétuas A memória Que a vida Já não estranha Por serem reais Notórias Nostalgia Nostalgia Que acompanha Para contar A mesma história Lembranças Dos extravios Deixados Ou esquecidos Em lugares Que o vazio Tampouco Foi percebido E assim Se adonou Do bril Do que agora Está perdido São as mesquinhas Vaidades E as aparências Banais Desafiando a humildade Rancho amigo Dos iguais E composta Para a verdade Que guarda Tristes finais Aparências E vaidades Inservíveis Neste plano Valiosas Para a verdade Que adorna O sentido humano E conduz Junto a verdade Nossos passos Sem engano São as curtas Euforias Que não devem Pesar mais Do que a paz A calmaria E os motivos Primordiais Pois é com mil Alegrias Que um exílio Dá sinais Euforias E prazeres Que não cabem Na mobília Por isso Quando escreveres Não te afastes Da vigília Formada Com a luz Dos seres E o âmago Da família Andarengas Todas partes Que completam O destino Dessa concedida Arte Da qual somos Peregrinos E que sempre Nos reparte Vida Alma Evasto Ensino Andarengas A pele Nua Que nos veste É da afeição Matéria Não Perpetua Nem Protege O coração Enfim A existência Tua Talhada Na Imperfeição Obrigada Esta foi a poesia Vencedora Andarengas De autoria do poeta Matheus Costa Na interpretação da declamadora Paula String Amadrinhada pelo violonista Jean Godoy Jean Carlo Godoy Como eu falei Esse poema conquistou o primeiro lugar No oitavo esteio da poesia gaúcha Realizado em 2023 Aqui na cidade de Esteio A nona edição será realizada no dia 27 de julho No espaço Tatersal da ABCCC No Parque Assis Brasil Em Esteio Todo mundo convidado No dia 27 de julho Os admiradores da poesia regional Têm um encontro marcado na cidade de Esteio Onde serão realizados o nono esteio da poesia gaúcha E o quinto esteio do amanhã Na programação Dez poemas inéditos Dez intérpretes infantos juvenis E o show do cantor Luiz Marenco A apresentação é de Odilon Ramos Nono esteio da poesia gaúcha E quinto esteio do amanhã Dia 27 de julho A partir das 16 horas No espaço Tatersal da ABCCC No Parque Assis Brasil Em Esteio Entrada e estacionamento gratuitos Promoção Prefeitura de Esteio Apoio Facas Dom Cássio Selaimen Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Criolos E M Bueno Facas Artesanais Este é o quadro Ronda dos Festivais E nós estamos destacando os eventos que ocorrerão No final do mês de julho Já falamos do nono esteio da poesia gaúcha Agora é a vez da 44ª coxilha nativista Da 38ª coxilha piá E da 7ª coxilha instrumental Festivais que serão realizados no período de 30 de julho a 3 de agosto No ginásio municipal de Cruz Alta Estarão no palco 30 músicas inéditas 16 intérpretes infantos juvenis E 8 espetáculos com instrumentistas de renome Meus amigos, eu já tive a oportunidade de participar de algumas edições da coxilha E afirmo que se trata de um dos mais importantes festivais do sul do Brasil Com 43 edições ininterruptas já realizadas No palco da coxilha surgiram canções que se tornaram um grande sucesso Como Batendo Água, por exemplo, com Luiz Marém Entrando no Bororé, eternizado pelo grupo Quero Quero Segredos no meu cambicho Que o João de Almeida Neto gravou com tanta propriedade Entre tantas outras músicas que surgiram lá no palco da coxilha nativista E eu tenho certeza que a 44ª edição não deixará de ser um sucesso também Eu quero lembrar, preciso lembrar Que as informações sobre estes e outros festivais de música e de poesia Podem ser visualizadas no blog Ronda dos Festivais Onde também tem uma versão atualizadíssima da Agenda Nativista Acesse www.rondadosfestivais.blogspot.com e confere Bom, então vamos arrematar o quadro Ronda dos Festivais e de Roldão A terceira invernada do programa Gente Gaúcha Com a música vencedora da 43ª coxilha nativista realizada em 2023 O título é Quando Te Pego em Meu Colo Tem letra de Henrique Fernandes Melodia de João Paulo Decker Na interpretação do próprio João Paulo Decker É uma homenagem ao seu bandoneon Depois da música, vamos para mais um intervalo Mas daqui a pouquinho eu tô de volta Não sai daí, vivente A carca no play, Germano Sobre a perna estendo pala Pra um filho que se engarupa Pois sabes das minhas lutas e as figueiras que plantei Mas em Ti me levantei E então entendas meu pranto Hoje sou eu que Te canto Por tudo que conquistei Hoje és Tu que me escuta Tenho tanto a lhe dizer Em Ti busquei renascer E desde então sou mais vindo Em Ti firmei o estribo Pois somos dois nesta canga Atados no mesmo tempo Quando Te pego em meu colo Sobre minhas pernas cansadas Renasço nas alvoradas Do Teu clarim madrugueiro Somos nós dois por inteiro Sonando a vida num tom Meus amigos no costado Seguem junto estrada fora Nesta irmandade sonora De raiz e fundamento Nos igualando no intento Seguindo o norte do trilho Cada um trazendo um filho Que chamamos de instrumento E quando cerro meus olhos Recuerdos gastam carô E a mesma voz abandona Vem a estalos de mão Candeiros trazem o lume Clareando meus pensamentos Pois nunca semei lamentos Para animar um fandão Só Tu sabes de mim Meus amores e quimeras E das tantas primaveras Que florescemos iguais Meus anseios ancestrais Que evoco quando Te agarro Memória de pedra e barro Do tempo de nossos pais Quando Te pego em meu colo Sobre minhas pernas cansadas Renasço nas alvoradas Do Teu carim madrugueiro Somos nós dois por inteiro Sonando a vida num tom E por isso, Bandoneon És meu amor primeiro A vida é luta e vos digo És minha arma de guerra Por onde canto minha leva E toco o mundo de frente Tenho ânsias permanentes De sustentar o legal Rememorando o passado Das coisas da minha gente Quando Te pego em meu colo Programa Gen Tega Urana 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 Gente Gaúcha Música, Poesia, Chimarrão e Prosa Buena Apresentação de Jairo Reis Programa Gente Gaúcha Música, Poesia, Chimarrão e Prosa Buena Produção e apresentação Desse humilde Peão do Rio Grande Jairo Reis Patrulhense Que há 27 anos Peleia profissionalmente No cenário Do rádio Rio Grande Para abrir essa derradeira Invernada Eu convido Meu amigo Meu colega Consul Cultural Colorado João Luiz Correia A carga no play aí Jairo Com o torte desta acordeona Neste peixote campeiro Vamos prestar homenagem Ao povo do Paraná Que sabe dançar um shopping Com ninguém Especialmente Para um grande dançador Deixote de Curitiba Meu amigo Altair Olha como é Para quem vive de bombacha Como eu no dia a dia Pouco interessa a mania De quem anda enfeitadinho Pois um taura de bombacha Seja na festa ou na lida Das coisas boas da vida Conhece bem o caminho A bombacha não é moda Muito menos fantasia Não se usa por folia E nem é pra fazer graça É roupa de fundamento Na campanha ou na cidade E a estrada tem mais verdade Quando um bombachudo passa É roupa de fundamento Na campanha ou na cidade E a estrada tem mais verdade Quando um bombachudo passa Os que vivem de bombacha Sabe do que estou falando São diferentes daqueles Que usam TV Enquanto o bombachudo Em qualquer tempo Se resolve, se despacha O que é moda Que se cerca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive de bombacha Os que vivem de bombacha Sabem do que estou falando São diferentes daqueles Que usam TV Enquanto o bombachudo Em qualquer tempo Se resolve, se despacha O que é moda Que se cerca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive de bombacha Quem tá dentro da bombacha Viver vem mais a vontade E sustenta a identidade Do gaúcho Do gaúchismo mais escuro Anda de cabeça erguida E os velho e os velhos E os velhos da minha chica Não tem cerca Não tem cerca Para quem vive de bombacha De autoria De autoria De Filipe Luz Dionísio Costa E João Luiz Correia Interpretado pelo próprio João Luiz Correia Estrelarte Comunicação e Eventos Empresa capacitada Para as tarefas De elaboração E execução De projetos culturais Conta com profissionais Especializados No exercício Das funções De produção executiva Divulgação E representação De artistas Agenciamento de mídia Edição de livros E-books E outros impressos Contatos Através do Shaskizap 51991 194 999 Ou pelo e-mail Estrelarte.com Arroba gmail.com Estrelarte Comunicação e Eventos Experiência E profissionalismo A serviço Da arte E da cultura Música O programa Gente Gaúcha Conta com as parcerias Dos seguintes apoiadores O nono esteio da poesia gaúcha E o quinto esteio do amanhã Serão realizados no dia 27 de julho A partir das 16 horas No espaço Tatersal Da ABCCC No Parque Assis Brasil Em Esteio 10 poemas inéditos 10 intérpretes Infanto Juvenis E o grande show De Luiz Marenco Promoção Prefeitura De Esteio Apoio Facas Dom Cássio Selaymen Associação Brasileira Dos Criadores De Cavalos Criolos E M Bueno Facas Artesanais Estrelarte Comunicação E Eventos Produzindo E divulgando Cultura Com experiência E profissionalismo Contatos Através Do Celular Número 5199549843 Pelo Shaskzap 51991194999 Ou pelo e-mail Estrelarte.com Arroba Gmail .com Participem da 44ª Cochila Nativista De 30 de julho A 13 de agosto No ginásio Municipal De Cruz Alta 30 músicas Inéditas E os espetáculos De Analise Severo Os Chacreiros Alejandro Brits André Teixeira Edilberto Bergamo Elton Saldanha Grupo Masbá E Milagros Caliva Realização Prefeitura Municipal De Cruz Alta Promoção Produção JBA Produções IR Morais Produtora Patrocínio Rede de Farmácia São João Superútil Supermercados E CCGL Financiamento Leis Estadual E Federal De Incentivo A Cultura Aprecie Os deliciosos Produtos Da Sabor Patrulhense Alimentos Caseiros Lasanhas Panquecas Escondidinhos Congelados E Caldinhos Quentes Faz o teu pedido Pelo WhatsApp 51996411801 A entrega é gratuita Sabor Patrulhense Alimentos Caseiros De Santo Antônio De Santo Antônio da Patrulha Vem aí a sétima colheta de versos Festival de poemas inéditos Que acontecerá no dia 9 de novembro A partir das 7h30 da noite No Centro Educacional Fraiburgo Na cidade de Fraiburgo Santa Catarina A promoção é da Confraria do Tropeiro A Casa 40 Produções É uma produtora artística Com estúdio de gravação de áudio e vídeo E uma escola de música Com mais de 10 anos de atuação Possui uma equipe qualificada De professores e produtores Para gravar a sua música Produzir o seu videoclipe Ou ministrar aulas Um ótimo atendimento Com preço justo E um ambiente aconchegante e familiar Para você se sentir em casa Contatos através das redes sociais Ou então pelo WhatsApp 54999911247 Caça 40 Produções Linha 40 Em Caxias do Sul A Prefeitura de Sapucaia do Sul Através da Secretaria Municipal De Cultura e Turismo Convida para a 25ª Guianuba Da Canção Nativa E 18ª Guianuba Pia De 22 a 25 de agosto No Auditório Vanessa Seconetti Em Sapucaia do Sul 18 músicas inéditas E excelentes espetáculos musicais Produção Tri Produtora Direção Executiva Pierre da Luz A Confraria do Tropeiro É uma página sobre tropeirismo Música, poesia e cultura regional Além de podcast e bolicho virtual Acessa www.tropeiro.com.br Participa desta comitiva Confraria do Tropeiro A Lenda do Sul Ministério da Cultura e CCGL Apresenta um 7ª Cochilha Instrumental De 30 de julho a 13 de agosto No Ginásio Municipal de Cruzaltá Espetáculo com 8 instrumentistas de renome Venha fazer parte desta história Produção R. Moraes Produtora e JBA Produções Patrocínio CCGL Realização Lei Rouanet Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução Ministério da Cultura e CCGL Apresentam 7ª Cochilha Instrumental De 30 de julho a 3 de agosto No Ginásio Municipal de Cruzaltá Com shows instrumentais de Tiago Quadros Marcelinho Imacuglia Rodrigo Maia Glauco Vieira Fábio Furian Edilberto Bergamo Alejandro Brites E Milagro Caliva Venha ser parte desta história Produção JBA Produções E R. Moraes Produtora Patrocínio CCGL Realização Lei Rouanet Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução Quero dizer mais uma vez Que o programa Gente Gaúcha É retransmitido semanalmente Por 44 rádios De 5 estados brasileiros Que abrem seus microfones Para divulgarem e valorizarem A arte e a cultura do garrão do Brasil E eu quero enviar a minha saudação O meu respeito Minha gratidão Aos comunicadores, operadores Aos técnicos, aos administradores E principalmente Aos ouvintes De todas as emissoras Parceiras Para conferir as rádios Que veiculam o programa Gente Gaúcha E ter acesso aos seus links Aos horários De veiculação E aos dias Que o programa é veiculado Basta acessar o blog Ronda dos Festivais Digitando www.rondadosfestivais.blogspot.com Entra no blog Escolhe uma rádio E ter palanqueia na escutância Xé A Sabor Patrulhense Alimentos Caseiros Coloca ao alcance De seus clientes Um cardápio de produtos Elaborados Com uma deliciosa Massa artesanal São lasanhas Panquecas Escondidinhos Congelados E caldinhos quentes A entrega É gratuita Faz o teu pedido Pelo WhatsApp 51996 411-801 E comprova o nosso sabor Verdadeiramente caseiro Sabor Patrulhense Alimentos Caseiros Santo Antônio da Patrulha Rio Grande do Sul Germano Reis Meu filho Vamos botar música Na conversa Porque os ouvintes Querem ouvir música Não querem muita prosa Querem ouvir música Então vamos botar música Na conversa E a primeira canção Vem na voz do meu amigo Meu guru Juliano Javoski E se chama Pelo Rastro Eu Vi De autoria do próprio Juliano Javoski Depois Um trio macarudo De cantores Interpreta a música Intitulada Com almas iguais De autoria de Rodrigo Bauer Joc Martins E Rogério Melo E quem canta São eles Joc Martins César Oliveira E Rogério Melo A carta no pleasure Irmão Buenas gauchada Gostaria de registrar Minha saudação A todos os amigos E amigas Que estão na audiência Do programa Gente Gaúcha Produzido E apresentado Pelo meu amigo Jairo Reis Aqui É o cantor E compositor Juliano Javoski E eu também Sou gente gaúcha Um forte abraço Por aqui cruzou um paisano Daqueles que eu admiro Multando um pingo De lei Levando um outro Detiro Pela fundura Do rastro Calculo Quem vai em cima Enxergo A cena E o fato Eles escrevo Na rima Na rima Untei e voltei As casas Presentindo Ser logrado Se foi A manta De charque Que a recém Tinha pendurado Mas fui logo Percebendo O pelo Na farpa Do arame A contra gosto Matei a fome De mais um sorrito Infame Pelo rastro Eu vi Pelo rastro Eu vi Pelo rastro Eu vi Pelo rastro Eu vi Meu guaipeca amanheceu Com um talho na paleta Sapequei-lhe criolina Que a bicheira é só treta E ao mirar o ferimento Já decifrei o banzé Resultou da desavença Com tal Coatimundé Certa noite cheguei tarde Como em tantas já cheguei Procurei a minha chinita E nem rastro encontrei Por aqui ficou saudade Mas eu não fui atrás dela O coração perde o rastro Quando o amor sai na cancela Por aqui ficou saudade Mas eu não fui atrás dela O coração perde o rastro Quando o amor sai na cancela Pelo rastro eu vi Pelo rastro eu vi Pelo rastro eu vi Pelo rostro eu vi Eu venho do ventre da história e carrego no arreio A poeira das tropas e o sal do suor dos cavalos Eu sei qual é a res que atropela o olhar pro rodeio Que o tino de campo e a experiência me vem de regalo Eu venho da estância jesuíta do gado franqueiro Da infância da velha querência levada a trompaço Do tempo que o lombo da terra não tinha podreiros E tudo que nos esparasse voltava no laço Eu venho do ermo da pampa das rondas campeiras Das velhas carretas que foram cansando na estrada E a terra que o tempo recorta e que chamam fronteira É o lar que conheço onde a alma eu conservo plantada Viemos ao tranco do flete gastando as esporas Timbrando com o sangue das guerras pra ações ideais O antes nos traz apartados aos tempos do agora Três homens sotaques distintos com almas iguais O antes nos traz apartados aos tempos do agora Três homens sotaques distintos com almas iguais Em nome do Pai que abençoa a paisagem dos campos Eu trago os peçuelos lotados de vida e de paz Se trilho no escuro ele acende pra mim pirilambos E o tempo do ódio das guerras ficou para trás Em nome do Filho que foi um tropeiro de almas Rebonta a bondade que segue em sua marcha serena Um sino de bronze em meu peito não calou a calma Pois dele marcada com fogo a uma cruz de Lorena Em nome do Espírito Santo que em mim se derrama Ungido com a água da chuva eu tiro o chapéu Batismo da fé que me vem de raiz pelas ramas Na pampa que eu miro estendida chegando no céu Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Viemos por três corredores num sonho comum Gargantas que dividem sin tres sem deixar de ser o Gargantas que dividem sin tres sem deixar de ser o Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Viemos por três corredores num sonho comum Gargantas que cantam unidas inspiram seu canto Em Deus que divide sim três sem deixar de ser Em Deus que divide sim três sem deixar de ser Em Deus que divide sim três sem deixar de ser Ouvimos a música intitulada Com Almas Iguais de autoria de Rodrigo Bauer, Joca Martins e Rogério Mello na interpretação de Joca Martins, César Oliveira e Rogério Mello Antes deles, o mestre chamamecero Juliano Javós que interpretou o chamamê intitulado Pelo Rastro Eu Vi de sua autoria No dia 27 de julho, os admiradores da poesia regional têm um encontro marcado na cidade de Esteio onde serão realizados o nono Esteio da Poesia Gaúcha e o quinto Esteio do Amanhã Na programação, dez poemas inéditos dez intérpretes infantos juvenis e o show do cantor Luiz Marenco A apresentação é de Odilon Ramos Nono Esteio da Poesia Gaúcha e quinto Esteio do Amanhã dia 27 de julho, a partir das dezesseis horas no espaço Tatersal da ABCCC no Parque Assis Brasil em Esteio entrada e estacionamento gratuitos promoção, prefeitura de Esteio apoio Facas Dom Cássio Selaymen Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Criolos e M Bueno Facas Artesanais Programa Gente Gaúcha Música, poesia, chimarrão e prosa Boa atração semanal Na programação de dezenas de emissoras de rádio do sul do Brasil Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, meus amigos, aí pela valorosa e imprescindível audiência, parceria Pois eu me chamo Jairo Reis, como você sabe, e sinto orgulho de ser gente gaúcha Participe da 44ª Cochila Nativista de 30 de julho a 13 de agosto no Ginásio Municipal de Cruz Alta 30 músicas inéditas e os espetáculos de Analise Severo Os Chacreiros Alejandro Brites André Teixeira Edilberto Bergamo Elton Saldanha Grupo Masba e Milagros Caliva Prestigia um dos principais e mais antigos festivais de música nativista do Rio Grande do Sul Realização Prefeitura Municipal de Cruz Alta Produção JBA Produções de R Moraes Produtora Patrocínio Rede de Farmácias São João Superútil Supermercados e CCGL Financiamento Leis Estadual e Federal de Incentivo à Cultura Boa na gauchada, já estamos quase no arremate desta edição do programa Gente Gaúcha Mas antes de sorver o chimarrão do estribo Eu preciso agradecer aos colegas que integram as emissoras que veiculam o nosso programa E principalmente expressar o meu sincero muito obrigado a cada um de vocês ouvintes que me privilegiam com sua qualificada audiência Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje Se não gostaram me falem, não tem problema nenhum Estamos aqui, firme, para ouvir elogios e críticas E o meu chasqui zap, você sabe qual é, né 51991-194-999 Fiquem à vontade para fazer o seu comentário sobre o programa E eu encerro essa edição do programa Gente Gaúcha rodando mais duas músicas de fundamento A primeira delas vem na voz do deputado cantor Luiz Marenco E tem o título de Bandeira de Guerra A letra é de Busteixeira E a melodia é do próprio Luiz Marenco Em seguida, meu amigo, meu irmão Serrano, Pepeu Gonçalves Cantam a parceria dele com o Paulinho Micharia É aquele mesmo, Paulinho Micharia, humorista É ele mesmo É compositor também, um dia velho Pois o Paulinho Micharia e o Pepeu Gonçalves Compuseram esta música que é Que tem o título de Jeitão de Gaúcho Na semana que vem eu estarei de volta Nesse mesmo horário, nessa mesma emissora Pra juntos percorremos os caminhos poéticos musicais da gente gaúcha Obrigado, patrão velho, por tudo de bom que tens me concedido Um baita abraço a todos Um beijo, Estelinha A carca no play aí, Germano Uma carreta arranjindo Ainda nessas estradas Trazendo a história de um povo E uma bandeira hasteada No mesmo tranco dos bois Chega de um tempo passado Lerda e pesada pra venda Vai adentrando o povoado Marca de casco e rodados Na mesma estrada de terra Que no outro tempo levou Nesta bandeira de guerra Por este pago de léguas Vivaz e cochilha larga Abrindo rumos à frente A comandar uma carga Uma parelha de pampas Outra boena de brazinos Trazendo a força das juntas Juntas pro mesmo destino Dos que botam a mão na terra Pra garantir seu sustento E carregam chapu e das Suas bandeiras no vento Vai perto a dor da picana Mais longe um cusco de atrás E a esperança no rastro De quem tem fé no que faz Trazendo nessas carretas Vida e luta colherada E uma história mermando De tanto tempo e estrada Pra quem odiasse ainda hoje Uma carreta e seu dono Nem se daria por conta Este tamanho abandono Aos que trazem seu destino E a vida na própria cara E a bandeira do Rio Grande Na ponta de uma taquara Uma parelha de pampas Outra boena de brazinos Trazendo a força das juntas Das juntas pro mesmo destino Dos que botam a mão na terra Pra garantir seu sustento E carregam chapu e das Suas bandeiras no vento Os que botam a mão na terra Os que botam a mão na terra Pra garantir seu sustento E carregam chapu e das Suas bandeiras no vento E carregam chapu e das Eu posso perder minha força nos braços Eu posso perder a beleza da face Eu posso perder a firmeza do passo Eu posso perder a elegância e a classe Eu posso perder minha roça pro mato Eu posso perder a corrida da lebre Eu posso perder a paciência no ato Mas no gauchismo não há quem me quebre Posso perder tudo, nem morto não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder Eu posso perder é o sotaque de tchê E o jeitão de gaúcho Posso perder tudo, nem morto não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Eu posso perder essa fase que eu carrego Eu posso perder os trocados que eu tenho Eu posso perder a vaidade e o ego Quem sabe até perco o meu bom desempenho Eu posso perder o meu chaco na cerca Eu posso perder o juízo no trago Mas peço pra Deus não permita que eu perca esta honra Gaúcha e o amor pelo pago Posso perder tudo, nem morto não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Posso perder tudo, nem morto não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Posso perder tudo, nem morto não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Programa Gen Tegaúcha